A frase que é faça do seu corretor um milionário, a vítima vai ser você, você vai ser bilionário, porque automaticamente metade da comissão vem para a imobiliária. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. Eu sempre gosto de dizer que alguns podcasts eu acabo fazendo não sozinho, mas fazendo diretamente com você, que às vezes são assuntos na qual os ouvintes pedem, ou eu não tenho, ou é um assunto muito específico e eu acabo fazendo sozinho, mas eu diria que sou eu com você aí, ok? É um sinta-se privilegiado, é um podcast eu e você. Já vou aí agradecendo aos patrocinadores, a Superlógica, a Quinto Cred, sempre gosto de dizer que sem eles a gente não teria um projeto como esse, sempre gosto de dizer que significa que a Quinto Cred, significa que a Superlógica acreditam no mercado imobiliário ou acreditam na sua imobiliária, pois investem num projeto como esse voltado especificamente à sua imobiliária, especificamente à gestão da sua imobiliária. Sempre gosto de colocar também que esse podcast, o podcast, ele é o podcast mais voltado às imobiliárias que existe hoje, ele é muito voltado ao seu processo de gestão, muito voltado à imobiliária em si, quer dizer, ele não é abrangente ao mercado imobiliário no geral, e sim especificamente à sua imobiliária. Então também já peço para que, caso você tenha alguém que você sugira, que você gostaria de ver sendo entrevistado, ou algum assunto que você acha legal, é que você converse comigo no arroba Rosalvo Barreto, no meu Instagram, na qual, com isso eu tenho acesso e posso aí sim, por que não, trazer assuntos que sejam relevantes para a sua imobiliária, sejam relevantes aí para a prosperidade da sua imobiliária. Hoje a gente vai falar sobre vendas, mas o mais importante que eu digo sobre vendas é de como que a gente pode ter uma prosperidade, obviamente, da sua imobiliária através do processo de venda e também dos seus corretores. Eu escrevi um livro há mais ou menos, eu diria que uns 15 a 20 anos atrás, esse livro foi até a terceira, quarta edição, que esse livro chamava A União Faz a Venda, onde eu acreditava e acredito nisso até hoje, de que uma imobiliária de sucesso seria a imobiliária que ela entra com parte do processo dela, ou seja, ela entra com a estrutura e ela respeitava o talento do corretor. A soma dessas duas coisas, entre a estrutura da imobiliária e o talento do corretor, é o que traria o resultado a essa imobiliária. Mesma situação, é o corretor entendendo que ele entra com o talento dele e ele entende a estrutura da imobiliária e a soma desses dois processos faz com que, obviamente, o corretor tenha prosperidade. Até porque eu abro um curso de gerência que eu sempre gosto de dizer que a frase que é faça do seu corretor um milionário, a vítima vai ser você, você vai ser bilionário, porque automaticamente metade da comissão vem para a imobiliária. Então, se eu tenho um corretor que é próspero, automaticamente eu vou ter a minha imobiliária próspero, parte desse princípio. Quando nós falamos nessa questão dessa união, anos atrás, era muito a questão de como é que iria funcionar a minha comunicação através dos portais, a minha divulgação. se falava-se muito na época até dos investimentos do hardware, ou seja, das máquinas que a imobiliária teria. Nós estamos numa época hoje onde, com a influência, com o advento das redes sociais, a coisa mudou para caramba, a coisa vem evoluindo para caramba, mas, claramente, eu percebo uma concorrência entre o dono da imobiliária e o corretor de imóveis. Não que o dono da imobiliária ele queira concorrer com o corretor de imóveis, eu entendo muito claramente isso, mas eu percebo que quando a gente fala em mídias sociais, é principalmente nos Estados Unidos, e isso vem influenciando no Brasil, sim. Como você já sabe, nós temos um escritório nos Estados Unidos, nós temos clientes também nos Estados Unidos, então a gente vive isso muito lá, e lá é muito forte esse processo onde se confunde o papel do corretor com o papel do dono da imobiliária, onde muitas vezes você percebe o dono da imobiliária ele está demonstrando o imóvel, ele está vendendo o imóvel em si, onde chega a ter uma confusão de quem é o corretor, quem é o dono da imobiliária. Algumas imobiliárias nos Estados Unidos, ela tem um, dois ou três corretores que vão dar suporte, mas é esse corretor que seria o dono da imobiliária que é o que ele comanda mais. Eu, Rosalvo, não acredito muito nisso, eu acredito que a imobiliária deve ter a estrutura e que a imobiliária ela deve fortalecer, sim, o trabalho do corretor. Muito se fala no futuro do mercado imobiliário ou das imobiliárias, principalmente quando se fala em Estados Unidos, de que a imobiliária será aí o Starbucks do futuro, ou seja, aonde eu vou fazer negócios numa cafeteria. A tendência que muita gente fala é que a imobiliária não terá sede, que a imobiliária não precisará disso. Eu, Rosalvo, acho isso totalmente ao contrário, até porque nós temos clientes lá e nós temos um cliente específico que vem tendo resultados, sim, principalmente por ser uma imobiliária que acredita no processo da imobiliária, por ser uma imobiliária que acredita no processo do corretor. Então, ela investe, sim, acredita no trabalho do corretor e entende qual é o seu papel na sua imobiliária. Mesma situação, obviamente, é que eu acredito que vá para o processo no Brasil. Então, está existindo, sim, uma adequação no que se refere às vendas e no que se refere a um posicionamento do dono da imobiliária, ou seja, a dificuldade que eu tenho das mídias sociais, a dificuldade que eu tenho aí de quando eu vou contratar, por exemplo, um filmmaker, geralmente já se contrata esse filmmaker para que ele possa fazer a divulgação ou mostrar algum imóvel. Eu acredito que você possa, sim, contratar um filmmaker, que você possa ter isso, mas que ele possa mostrar a estrutura da imobiliária. Cada vez mais eu percebo as imobiliárias não mostrando a sua estrutura, as imobiliárias não mostrando o suporte que ela dá ao cliente e o suporte que ela dá ao corretor e cada vez eu percebo mais o dono da imobiliária também passando a demonstrar imóvel. Não é isso que eu acredito, já falei antes. Eu acho que o que você tem que se preocupar é se eu quero que a minha imobiliária tenha sucesso, o que eu vou investir na questão do corretor. Muita gente diz para mim assim, poxa, mas será que vale a pena? Às vezes o corretor não dá valor. Eu sempre digo assim, faça a sua parte e acredite no seu processo, que o resto vem. Se esse corretor não acredita em você, outro corretor acreditará. Da mesma maneira, eu falo para um corretor que muitas vezes ele acredita que a imobiliária não investe nele e não acredita nele. eu sempre digo para o corretor, faça o seu papel, que outra imobiliária investirá e acreditará em você. Então, para mim, fica muito claro qual é o papel do corretor e qual é o papel da imobiliária e qual a tendência do futuro. A tendência do futuro, para mim, é a imobiliária cada vez mais com a estrutura, é a que eu entendo. Nós percebemos hoje uma proliferação, sim, de corretores autônomos, mas por culpa das mídias sociais, onde nos últimos oito anos, nove anos, as imobiliárias investiram muito em cursos de mídias sociais para os corretores e muitos corretores investiram também, sim, na sua carreira, mas em cursos de mídias sociais, por exemplo, lá, Facebook, Instagram. Então, o corretor passou a ter, o corretor de imóveis, ele passou a ter esse conhecimento e, pasme, chega um momento que ele começa a pensar, qual a razão de eu estar com essa imobiliária? Qual a razão de eu estar aqui se eu posso fazer tudo? Então, na verdade, qual é o papel que a imobiliária vai ter? Na minha percepção, sinto muito, não me leve a mal, a sua imobiliária, sim, ela tem a obrigação de gerar lead, ela tem a obrigação de gerar telefonemas para dentro da sua imobiliária para que ela possa alimentar o corretor, porque o corretor cada vez mais, ele será atraído a trabalhar numa imobiliária por algumas razões. Número um, o quanto essa imobiliária é organizada? Número dois, o quanto essa imobiliária vai dar suporte para esse corretor no que se refere à documentação, no que se refere a apoio de fechamento, sim, porque muitas vezes o gerente de vendas vai passar a dar apoio de fechamento para esse corretor, e, obviamente, a estrutura física, onde eu posso levar o meu cliente, onde eu tenho uma estrutura bacana nesse sentido. Então, é o que cada vez mais o corretor vai enxergar. Caso contrário, cada vez mais o corretor vai começar, sim, a ser mais autônomo, a ter mais um processo dele particular, a prova é que muitos corretores hoje estão fazendo alocação ou parceria com algumas imobiliárias no que se refere à alocação, porque eles se veem ou estão partindo para uma linha mais autônoma onde ele faça esse processo direto. Então, por que isso vem acontecendo? Por que está proliferando o corretor de imóveis autônomo? Em razão da imobiliária não entender qual é a estrutura que ela tem, em razão da imobiliária não entender não me leva mal, qual é a obrigação que ela tem no que se refere ao marketing, no que se refere ao suporte ao corretor de imóveis e, obviamente, a equipe como um todo. Então, a tendência que eu enxergo é que esse processo de mídias sociais ou de comunicação ou de marketing ele vai cada vez alterar mais aonde a imobiliária vai se ajustar. Os estudos falam de que se eu tenho uma ligação vindo de um portal a chance de eu fechar negócio está em torno de 45%. O fechamento disso são em torno de 45% em média. Já, se essa ligação ela vem de um site da imobiliária já sobe para 56%, 57%, 55%. Ou seja, a chance de eu fechar mais negócio ela vem muito maior quando vem de um site da imobiliária. E, pasme, se a minha ligação vem de uma placa de vende por mais que muita gente fale que não se usa mais é porque nós temos a questão hoje em dia digital quando eu venho com uma ligação de uma placa 65% a 66% de chance é a venda. Por que, Rosalvo? Porque já aprovou a rua já aprovou a fachada o cliente já gostou desse imobiliário. O que nós temos no momento sim em algumas cidades existe um medo do proprietário de colocar placa um medo da imobiliária de colocar placa por roubo de fio. Isso é uma coisa que nós temos percebido sim. Em contrapartida não me leve a mal existe também aí a preguiça do corretor o quanto o corretor ele não consegue enxergar ele não consegue ter essa percepção de que a placa vai gerar resultado para ele então ele acaba não colocando a placa tendo essa ilusão que o digital vai gerar resultado para ele. Então o que parece é cada vez mais não está claro de qual é o papel da imobiliária nesse sentido de qual é o papel do corretor nesse sentido e qual é o papel da gerência de vendas nesse sentido. Então o que eu acredito é a partir do momento que se entende desta união acaba gerando muito resultado sim e cada vez mais a imobiliária ela vai ter que investir no que se refere às mídias sociais no que se refere a Instagram a Facebook seja lá o que for para que ela possa vender a sua estrutura. Um dos graves problemas que eu tenho é a proliferação deste resultado destas mídias fora do Brasil de clientes que a gente atende fora do Brasil mas eu percebo que no momento em que a imobiliária que aí é onde você vai ter uma percepção de que ela começa a se posicionar de qual é a maneira que você vai se posicionar ela vai ter mais resultado então qual é o posicionamento que a sua imobiliária decide ter com vendas então se eu vou dar mais apoio para minha equipe ou não o que eu vou divulgar nas redes sociais o que eu vou divulgar sobre a minha imobiliária o que eu vou divulgar para que eu possa captar imóvel a prova é o que existe uma tendência de contratação de corretores autônomos para fazer a captação de imóvel ou captadores para fazer a captação de imóvel coisa que nunca foi normal em vendas e sim na locação o que eu enxergo é que a contratação do captador de vendas ela veio para ficar desde que fique claro de que qual é o tipo de imóvel que eu preciso captar então as imobiliárias que tem tido sucesso nisso elas entendem desculpe claramente qual é o imóvel que vende elas entendem claramente qual é a média do valor de imóvel que vende porque ela vai ter uma noção daquilo que ela vende e dentro dessa situação se a média de venda da minha imobiliária é 450 mil 400 mil 500 mil ou seja lá o que for eu automaticamente eu vou captar imóveis dentro dessa média de venda dentro desse valor de venda então se a minha imobiliária vende em média 380 mil até que ponto vale a pena eu estar captando 700 mil então muitas vezes a imobiliária está captando imóveis que não vende está colocando imóveis dentro do seu site que não tem liquidez e acabam percebendo que não a venda eu tenho muita oferta ou seja eu estou com o meu site poluído não me leva mal com um monte de porcaria que acaba não vendendo por culpa de que aquilo que eu vendo não é aquilo que eu capto existe uma diferença muito grande entre querer evoluir a média de venda isso é um ponto o quanto eu quero evoluir o quanto eu quero evoluir esse valor é para eu entender o que eu vendo então a minha imobiliária pode vender sim numa média de 400 mil reais e eu ter uma captação num percentual mais baixo de 700 mil de 800 mil porque eu quero em algum momento é trabalhar imóveis de maior valor trabalhar imóveis de mais alto padrão agregar a minha imobiliária nesse sentido e abraçar o mercado que eu não atuo mas eu sempre gosto de dizer o que maravilha qual é o percentual que eu vou captar nisso para que eu possa entrar nesse mercado no qual eu ainda não tenho resultado o meu escritório tem vários clientes no interior do Brasil interior do Mato Grosso interior de São Paulo já tivemos clientes no interior do Nordeste por exemplo que tinham essa dificuldade então começava-se sim um trabalho muito forte das vendas daquilo que normalmente se vendia e acabava através de alguns corretores ou através da captação uma evolução desse valor e aí nós conseguimos evoluir a média de venda da imobiliária e transformar essa imobiliária também com departamento de médio ou alto padrão porque lógico dependendo da cidade que eu vou atuar eu vou ter mais resultado de venda por exemplo minha casa minha vida ou num valor médio de venda mas muitas imobiliárias querem atingir um padrão mais alto de venda o que eu percebo durante esse processo nosso de consultoria no que eu vivo isso há mais de 30 anos ele é um trabalho que ele tem que ser construído você não consegue inventar a imobiliária você constrói esse processo na imobiliária então eu entendo o que a minha imobiliária vende eu entendo qual é o imóvel que tem liquidez e vou também captar alguns imóveis em outro valor e começa-se aí a formar uma equipe que começa a vender e começa a gerar resultado mas ele é um trabalho a médio longo prazo e não a curto prazo então essa questão da captação o que eu percebo é que ela gera um resultado sim desde que qual é a média que eu quero que esse captador capte qual é o perfil de imóvel que eu quero que esse captador capte nós entendemos entendendo que muitas vezes esse captador ele vai ter uma comissão pela captação em alguns casos em algumas imobiliárias eles acabam recebendo um salário fixo também então caramba se esse cara começa a captar o que eu chamo que é o que está boiando ou ele começa a ver o que está vendendo ele acaba trazendo não me leva a mal um monte de porcaria para dentro da imobiliária por quê? captar um imóvel de venda é muito fácil o difícil é vender já captar um imóvel de locação é muito difícil mas é fácil alugar por essa razão que as imobiliárias apanham um pouco nesse processo então se eu quero ter um resultado onde eu posso dar mais suporte para o meu corretor de vendas através da estrutura da minha imobiliária e eu decido contratar ou estruturar uma equipe de captação eu tenho que deixar claro o quê? qual é o imóvel que eu vou querer que ele capte vai se tornar difícil porque se eu quero que ele capte por exemplo 300 mil 350 mil eu vou ter que entender dependendo da cidade que eu atuo em que bairro que está esse imóvel então como é que ele vai poder trabalhar através da procura através do do que o cliente vem procurando para que esse captador possa ir buscar esse imóvel isso funciona muito melhor do que eu ter corretores que captam porque muitas vezes o corretor ele está no seu dia a dia então ele acaba captando aquilo que está boiando aquilo que está fácil e aquilo que o cliente muitas vezes traz para a imobiliária eu gosto sempre de dizer que se o cliente deixa um imóvel para vender numa imobiliária se ele vem buscar pelo menos 70% desse cliente já tentaram vender de alguma maneira e não conseguiram então quando ele traz esse imóvel para a imobiliária muitas vezes ele está acima do preço muitas vezes ele está fora de mercado e acaba esse imóvel enchendo a prateleira da imobiliária e obviamente não gerando o resultado de venda não gerando o resultado que é o que interessa para você que você faça a venda da sua imobiliária então para mim fica muito claro de que a estrutura do corretor ela tem que somar com a estrutura da imobiliária o que a minha imobiliária entra e o que o meu corretor entra a partir do momento que eu consigo isso vai por mim você vai conseguir estruturar uma equipe de venda sim a maioria das imobiliárias que reclamam para mim elas reclamam que não consegue montar uma equipe de vendas que não consegue contratar corretores que tem dificuldade para ampliar sobre isso mas eu gosto sempre de dizer que o grande problema da imobiliária não conseguir isso é porque não é claro aquilo que ela oferece para o corretor para que ela ofereça para esse profissional corretor de imóveis então a partir do momento que eu tenho claro o que eu oferto que eu tenho claro o que a minha imobiliária vai servir fechou você vai conseguir atrair corretor porque o corretor muitas vezes o que ele quer ele quer o cliente ele quer o contato e ele quer o suporte se não ele não precisa da imobiliária as redes sociais ele pode ele trabalhar sozinho uma coisa interessante é que também nos Estados Unidos já se percebeu uma queda de venda e muitos corretores não vendendo existe uma mudança de lei nos Estados Unidos onde a comissão de venda a partir de agora ela vai ser somente do cliente vendedor muito parecido com o que é no Brasil antigamente você tinha uma comissão dada ao corretor que teria o cliente comprador isso não vai existir no próprio software deles que ele chama de chama MLS ele é um software que ali eu tenho todos os imóveis dos Estados Unidos inteiro então dentro disso eu conseguia entender até qual era o percentual que era destinado ao corretor que atendia o comprador porque lá eu tenho um cliente por exemplo um corretor desculpe por exemplo que atendia o cliente comprador e um corretor que captava esse imóvel que seria o corretor que atendia o cliente vendedor isso cai parte-se agora o momento de o corretor ganhar comissão somente do que vende o que que isso vai acontecer qual é o reflexo que nós vamos perceber isso já a curto médio prazo nos Estados Unidos e por que que eu estou dizendo isso porque é uma tendência que nós temos que pensar em vendas no Brasil também então nos Estados Unidos aquele corretor que ele tem a corretagem como segunda profissão na minha opinião ele vai desistir da corretagem então ou o corretor ele tem ele vai ter uma uma dependência dessa profissão vai ser o primeiro negócio dele ou na minha percepção ele vai desistir desse negócio porque o trabalho vai ser muito maior o cliente que 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 quer comprar o imóvel muitas vezes ele vai procurar obviamente direto o corretor vendedor porque se ele não é obrigado a pagar a comissão para o corretor comprador para ele ele vai buscar isso se você parar para pensar isso já vem acontecendo no Brasil então essa dificuldade que a gente tem aonde quem capta o imóvel é que vai é o que vai receber quem paga é o cliente vendedor nós já vivemos com isso o que eu percebo é se você entender o reflexo das mídias sociais o reflexo do marketing que está tendo também nos Estados Unidos e que hoje também está no Brasil na minha percepção você consegue sim entender o diferencial que a sua imobiliária pode criar ou pode estruturar e dentro dessa linha qual é o suporte que a minha imobiliária vai passar para o corretor então como é que eu vou atrair um corretor de vendas através do suporte que a minha imobiliária vai dar dentro disso fica claro para a minha imobiliária qual é o suporte que eu dou fica claro qual é o suporte que eu exijo ou o trabalho que eu exijo do corretor muitas vezes o que eu sugiro que você avalie muitas vezes eu não consigo eu não consigo obrigar o corretor a cumprir horário porque existe o corretor autônomo eu diria para você comece a avaliar existe hoje três tipos de registro de corretor o CLT você tem o corretor autônomo e você tem o corretor associado o corretor associado ele é um processo na qual eu consigo sim dentro de um contrato ter um combinado de que horário esse cara vai vir da minha imobiliária que é o momento dele dar plantão então o corretor associado há como fazer isso o que acontece é que muitas imobiliárias não estão por dentro da diferença entre o corretor associado para o corretor autônomo e acabam confundindo isso e pasme o corretor associado ele te dá toda a segurança sim desse desse processo inclusive quando a gente fala aí na questão trabalhista isso isso vale a pena você você pesquisar ok então é aquilo que eu acredito eu acho que é eu sempre gosto de dizer que a união entre a imobiliária e o corretor é o que vai fazer a venda foi um livro que eu escrevi há muitos anos atrás e hoje isso está voltando à tona porque percebe-se a evolução do corretor autônomo o corretor autônomo está proliferando mas percebe-se sim uma necessidade da profissionalização entre o corretor e entre a imobiliária onde corretores precisam vender mais e estão precisando de um suporte maior da imobiliária e automaticamente essa imobiliária vender mais então sendo assim se eu tenho essa estrutura se eu tenho uma soma obviamente a sua imobiliária vai vender mais maravilha já vou aqui agradecendo novamente aos nossos patrocinadores a Quinto Cred a Superlógica agradeço a você por acompanhar o nosso podcast os nossos entrevistados também e aguardo você aí no próximo episódio valeu